Boa tarde, meu povo! Estamos aí! Vê se o áudio tá ficando legal, tá? Se tá tudo beleza. Ainda mais que hoje minha diretora tá maluca aqui, nós estamos com quatro celulares, gente, tá? Porque a gente vai passar pelo Facebook, tá? O meu, pelo Instagram meu, Instagram da Secretaria de Esporte e Lazer e pela Prefeitura. Então, estamos ao vivo agora direto em quatro. Então, minha esposa tá que maluca aqui. Minha diretora tá doida aqui pra poder fazer as coisas. Mas tá legal, a altura tá boa, o áudio tá bom. Vão falando aí com a gente, é bom que vai dando esse tempinho pro pessoal poder ir chegando, né? Já vou começar a dar, então, boa tarde. Gostoso do coração, Fatinha, Beto, Matheus, Juliana e aquele grupo maravilhoso que vocês estão fazendo aí pra poder acompanhar minha aula. E a aula hoje vai ser muito boa, com bastunzinho, tá? Um beijo também pra Andréia Cristiane lá em São Paulo. Um beijo no Rio de Janeiro, pra Sicília, pra Sandra. Aí vamos pra Maricá, um beijo na Sueli, na Solange. Sueli que sentiu um pouquinho, né? Mas diz ela que vai conseguir fazer hoje também. Então, aquele beijo gostoso no coração. Vamos lá pra volta redonda, pra Ana, aquele beijo gostoso, tá, Ana? Isso. Hoje a aula vai ser show. E, deixa eu ver, Araruama, não podemos esquecer. Graça, Cirila, Sandra, viu? A gente também tá na região dos lagos. Joelma, Roberto, lá em Ri das Ostras. Aí, que beleza. A gente tá pegando bastante gente. E um beijo gostoso, né? Pra toda a minha família aqui de Terezópolis, né? Meus alunos, pra Helena. Gente, essa Helena é impressionante. É uma aluna minha. Até a camisa do grupo, ela bota pra fazer aula. Então, Helena, ó, aquele beijo gostoso no coração pra você, tá? Show. O que foi? Ela já entrou. Já entrou? Já entrou. Então, Helena, aquele beijo gostoso pra você, tá? E todos os meus grupos aqui de Terezópolis, a Vila Olímpica, o Pedrão, Casa Espanhola, todo mundo. Aquele beijo gostoso no coração de vocês. Isso. Vamos acompanhar, vamos fazer nosso exercício bem. E um beijo, né? Especial pra minha secretária Cléo, pra subsecretária Giovanna, meu amor. Vamos aí. Isso. Pra meus coordenadores, Zeca. Hoje vamos fazer sem dor e Zeca. Isso aí. Zeca, Helena, pra todo mundo, todo aquele grupo que sem eles a gente não faz nada, né, Zeca? É, os funcionários. Nossos funcionários do Pedrão. Nossos amigos, colegas, professores de educação física que também estão assistindo. Então, gente, eu acho que eu já tenho beijo pra todo mundo pra poder chegar. E uma coisa importante. Terça-feira eu falei pra vocês sobre a doação. Não foi? Foi um papo até bacana, gostoso. E as pessoas estão doando. Que coisa legal. Muito bacana. E as pessoas que às vezes não estão chegando, eu tenho certeza, é porque já estão doando pra algumas pessoas. E isso é muito bacana. O doar, gente, é a coisa mais gostosa que tem. Tá? Deus vai estar sempre abençoando vocês. E antes um pouquinho da gente começar a nossa aula, eu queria falar também sobre a gente agradecer, né, porque a gente é muito egoísta. A gente só sabe pedir, pedir, pedir e agradecer a gente nunca lembra, né? A gente tem aquela coisa assim, meu Deus, poxa, eu queria isso. Aí Deus vai dar pra gente, a gente consegue, mas esquece de agradecer. E o agradecer, gente, é a coisa mais gostosa que tem. Eu queria ensinar vocês e queria ficar assim. Se eu soubesse que todo mundo tá fazendo, eu ia ficar muito feliz e Deus ia ficar mais feliz ainda de saber que vocês estão agradecendo a tudo. Eu acordo de manhã, eu já agradeço a Deus por estar levantando com saúde e respirando. É a coisa mais gostosa que tem, né? Agradeço pela minha esposa, pela minha filha, pelo meu carro, pela minha moto, pela minha vida, pelo meu trabalho. Eu agradeço a tudo, toda manhã e toda noite. Isso é muito importante, gente. Eu não sei sentar na minha mesa sem agradecer o alimento que ele dá, porque a coisa mais importante na nossa vida é essa, é agradecer. Não é? Então eu vou ficar muito feliz, tá? Se vocês estiverem agradecendo. Agradeça a tudo, agradeça a Deus sempre, todo minuto. Eu converso com Deus 24 horas, gente. É o tempo todo, minha esposa sabe disso. Eu não sei entrar dentro da academia pra fazer aula sem pedir a proteção a Deus e depois que eu termino a minha aula, agradecer pela aula que eu fiz, por eu estar com saúde ali, fazendo aquela aula. Então, gente, é muito importante a gente agradecer. Eu não consigo, eu às vezes eu falo, minha esposa vê mesmo, a gente chega na sexta-feira, toda sexta-feira do mês, eu e ela temos um vício de tomar um cafezinho na padaria Império. Fazia até a propaganda aqui da padaria Império, porque olha que cafezinho maravilhoso e que pão maravilhoso. Então, toda sexta-feira a gente faz essa coisa ali, de tomar nosso cafezinho. Eu não consigo, eu estou no balcão, antes de tomar meu café, eu estou agradecendo a Deus por aquele alimento. Entende? Então, a gente não tem que ter vergonha em lugar nenhum. É no restaurante, é onde você estiver. Você tem que agradecer porque você está atento àquilo. Deus está te dando isso. E você tem que agradecer. É isso? Então, gente, como eu falo pra vocês, hoje, a dica foi agradecer. E vamos sempre agradecer. No final, eu quero que vocês todos também agradeçam comigo a aula que nós vamos fazer hoje, porque eu sempre tenho esse vício de agradecer. Meus alunos sabem disso. Eu não tenho nenhum lugar que eu vou dar aula que eu não termino minha aula que eu não agradeço a Deus por aquele momento, por aquela hora. Então, a gente vai agradecer. Minha diretora já está com a aula. Antes de começar. Isso, antes de começar, beijos e abraços. Kátia, Fernanda, doutora Antônio Francisco. Fernanda, um beijo bacana. Dalva, Beto, de Três Córregos. Olha que coisa linda, gente. Lúcia, Daidro, minha irmã. Ô, minha irmã. Vamos aí, hein? Coisa linda. Jennifer. Ó, beijo gostoso pra vocês aí. Todo mundo aí. Tô com saudade de vocês, de ter o pai, todo mundo. Da mãe. Isso. Manda um beijão pra ela aí. Rosana. Rosana, da Diário. Um beijo gostoso. Isso. Eliana, Rezende. Olha quanta gente boa. Alan Bota. É o que aqui, meu irmão? Ele foi seu aluno. Ele disse que foi seu aluno. Ah, ele foi. Isso mesmo. Foi meu aluno do Colégio Carmo. É isso? Olha que coisa linda, gente. Então, olha só. Eu vou começar minha aula, que eu tenho certeza que vocês já devem ter, né? Separado, tudo, tirado tudo da sala aí, pra gente começar nossa aulinha. Nossa aula hoje, como eu falei pra vocês, vai ser uma aula com bastão. E no final da aula, gente, vocês vão ter surpresa. Mas vai ter que assistir a aula inteira. Senão não vai ter surpresa. Né? Né, minha diretora? Senão não tem surpresa. É isso? Isso aí. Então tá bom. Quero a aula inteira. Então, gente, como eu falei pra vocês, ó, bastãozinho, tá? Bastãozinho do professor até bem sofisticado, mano. Isso. Aqui, o que eu falei pra vocês, se tiver um cabinho de vassoura, legal. Eu só não quero, eu quero assim, aquelas vassouras que você arrasta, que aí você tira, né, o bastãozinho, pra ficar legal pra poder fazer a aula. Tá bom? Agora, se não for aquele que enrosca, aí corta um pedacinho do... No cabo de vassoura, eu sei que sua esposa vai te dar uns tapas, vai pegar, mas vai dar pra fazer legal. Tá bom, gente? Então, olha só. O bastãozinho já tá todo mundo pronto? Podemos começar? E sabe que a aula do professor vai embora, né? Então, vamos lá. Vou até tirar o óculos aqui pra não soar. Isso. Isso aí. Então, vamos deixar o bastãozinho no meio. Você vai afastar suas pernas, tá? Encaixa bem o cabelozinho. E vamos fazer o movimento de flexão de tronco até embaixo, tá? Então, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e dez. Inspira. Isso aí. Expira. Vocês podem estar fazendo perguntas, podem estar dando beijo, a diretora vai passando ali, depois ela passa para mim, eu mando um beijo para vocês, vai ficar bem legal. Agora, olha só, gente, vamos deixar o bastãozinho em cima, encaixa também bem no quadrozinho, nós vamos fazer a rotação do tronco, então eu quero só o tronco, encaixa bem e vamos trabalhar o tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. Inspira de novo. Expira. Isso. Uma respirada, porque ninguém é de ferro, né? Bom, agora nós vamos fazer o movimento com três tempos, também com flexão de tronco. O bastãozinho vai estar de cima, eu vou vir embaixo, tá? Quer dizer, no meio, embaixo, no meio e em cima, tá? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. Inspira. Expira. Que coisa boa, né? A Prefeitura e a Secretaria de Esportes levando uma ginástica para você fazer dentro de casa. Olha que coisa linda, né? Muito bom. Em cima agora, isso. Agora, olha só, gente. Nós vamos fazer, eu costumo falar, que a gente vai rodar a baiana. Mas não é para rodar a baiana aí não, hein? Tá bom? É um exercício, praticamente, é como se você estivesse rodando a baiana mesmo. Tá? O bastãozinho vai estar em cima. Nós vamos trazer no meio. Vamos girar o tronco, um lado, meio e depois em cima. Ó, meio, gira, meio e em cima. Legal? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e desce. Inspira. Expira. Beleza? Agora, olha só, gente, ensina, tá? A gente vai fazer um giro com o tronco, ó. Gira o tronco e vamos descer, tá? Volta, gira no meio, o outro lado. Beleza? Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e desce. Inspira. Inspira. Expira. Alguém cansado aí? Não, né? Tem? Tem. Não acredito, entendeu? O Zul Fontanha disse que a barriga não deixa acompanhar. A Rosatinha! Ô, meu irmão! A Rosana falou também que está cansada. É mesmo, Rosana? Que isso! Então, vamos lá. Ainda tem muita coisa ainda, hein? Isso aí. Agora, olha só, gente. Em cima, você vai só flexionar as suas pernas e trazer o troco. A perna para um lado, o troco para o outro. É uma coordenação. Tá? Ó, um lado e depois para o outro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. Inspira de novo. Vou mais devagar, então, hein? Quebrar o gado de vocês, hein? Inspira, isso. Expira. Esse movimento agora, gente, eu normalmente, como eu trabalho com terceira idade, e vocês sabem que terceira idade é mais complicado um pouquinho, né? Então, não tem, às vezes, a mesma flexibilidade que a gente tem. Sendo que eu também sou terceira idade. Então, o bastãozinho, eu normalmente, eu trago ele aqui, ó. Agora, só que eu gosto dele no ombro, porque se você colocar no pescoço, a tua cervical vai embora, porque você vai forçar ela, tá? Então, eu gosto dele aqui no ombro. Se você não consegue, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai trazer as costas, isso. E vai deixar o braço aqui. Vai fazer o mesmo movimento, o mesmo trabalho de rotação, eu vou fazer tanto aqui como se ele estiver no ombro. Tá legal? Então, quem consegue botar no ombro, acompanha aqui o professor. Quem não consegue, deixa na cintura. Legal? Encaixa bem o quadrilzinho. A rotação troca agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis. Sempre contraindo bem o abdômen, tá? Quatro, cinco, seis, sete, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. Beleza? Beleza aí, Zeca? Espero que sim. Zeca disse que hoje está bem, está fora em forma. Ah, então está bom, é isso aí, Zeca. Sueli está morrendo, Giovanna disse que não é fácil não. Quem é, Giovanna? É. É, Giovanna, minha subsecretária, viu como é que a gente sofre? Isso aí, vamos que vamos. Ainda tem muita coisa, hein? Agora, gente, esse movimento agora nós vamos trabalhar para o lado, tá? Agora lateral, legal? O que eu quero de vocês é o seguinte, sempre que tiver alguma dúvida, tá? Se achar que o professor não está explicando bem, fala aí, gente, tá? A gente está aí para poder ajudar. A Secretaria de Esporte é isso. Ela quer que você se sinta bem, que você tenha uma qualidade de vida boa, tá? E já que vamos dar um tempinho, amanhã tem Juliana, professora Juliana, 10 horas da manhã. Aí, olha que legal. E é para criança, criançada sair da cama cedo, que a farra vai ser boa, hein? Tá bom? Então, vamos acompanhar a professora Juliana amanhã, hein? Isso. Olha o lateral agora, ó. Só o movimento lateral para o lado, ó. Tá? Encaixa meio quadrozinho e só a rotação aqui, ó. Tá? Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. Inspira de novo. Expira. Estou dando colher de chá para vocês, hein? Minha joelinha lá de 95, 90 anos, eu não dou chance não. Não, é um exercício atrás do outro, hein? Então, vamos lá. Encaixa bem agora. Nós vamos trabalhar agora três tempos para o lado, tá? Isso. E depois vamos fazer dois agachamentos no meio, tá? A contagem vai até sete, tá? Para o lado, três tempos e dois agachamentos no meio, tá? Encaixa bem e vamos nós, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. Que beleza, né? Agora, gente, nós vamos dar uma respirada. Inspira, expira. Que agora nós vamos trabalhar com o bastão no chão. Então, as pernas vão estar juntas, tá? Para a gente começar esse exercício agora, tá de perna, quero dar um beijão também no meu... É um filho, a professor Álvaro. Professor Álvaro vai estar semana que vem, tá? Fazendo uma live também. E praticamente a mesma linha minha. Então, vamos seguir ele também, que é professor show, tá bom? Eu vou na segunda-feira, no final da aula, eu falo para vocês o dia que ele vai fazer a live dele, tá bom? E o horário, tá legal? Então, vamos lá. As duas perninhas juntas. Tem mais algum beijo aí, amor? Muito. Então, peraí, deixa eu dar mais um beijo aqui. Vamos dar uma respirada, então. E, peraí, deixa eu botar o outro. Eita! A idade é fogo, gente. Quando chega... E Marta, Marta Stalbe, mãe da minha filha. Isso aí, Marta. Gostante de ver. Você disse que está fazendo exercício todo, hein? Isso aí, isso é bom. Doutor Jean, meu irmão. Aquele beijo gostoso no coração. Estou com saudade de você, meu irmão. Fico feliz de ver você aqui assistindo a nossa live. Graça da natação. Beijo, graça. Sílvia, de pado. Sílvia, minha ex-cunhada. Ô, Niteróia, rapaz. Ô, coisa boa. Aquele beijo gostoso no coração, Sílvia. É, Valmir. Valmir, esse é um irmão. Valmir trabalhou comigo no Pedrão há muito tempo. É um irmão. Amo mesmo. Heitor, vizinho. Heitor. E aí, melhorou da perna, garoto. Ele fez aula comigo na terça-feira, gente. Tadinho. Ontem ele estava maluco atrás de mim. Estava bancando. Que não mentou. Mas ficou bom poder fazer minha aula. Que coisa boa. Isso aí, Heitor. E Fábio Costa... Fábio Costa Velho. Caramba, Fábio. Que coisa linda. Saudade de você. Isso aí está em meio outro filho. Maravilhoso. Que coisa linda. E seu pai, então, nossa mãe? Costa Velho. Te amo, garoto. E dona? Linda. Dona linda. Ô, coisa linda sua. Beijo. Agora vamos lá, gente. Já estava até... Professor, fica maluco. As duas perninhas juntas. Agora vamos dentro, hein? Isso. E vamos só trabalhar. Você vai apoiar a mãozinha e vamos trabalhar a perna. Como se você estivesse chutando a perna para frente. Tá? Então, vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Mantém agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Se você é da terceira idade e não consegue manter, tipo, mãe de noventa e cinco, mantém. Aí não precisa manter, não, tá bom? A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bom. Agora chega uma hora que elas adoram, que é esse aqui, ó. O negão vai dar uma rebolada aqui, ó, para vocês, para poder relaxar o quadril. Olha que coisa linda. Hã? Muito bom, né? Relaxou? Agora a perninha para o lado. Vamos nós, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bom. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Muito bom. Aquela reboladinha de novo. Isso. Vamos lá, Giovana. Essa é mole para tu, hein? Para a Zeca eu não sei, mas para você eu sei que é bom. Relaxa. Agora vamos só flexionar a perna. Isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, cinco, quatro, três, dois, e um. Mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Beleza? A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Muito bom. A última reboladinha. Vamos lá. Isso. Capricha. Muito bom. É bom que dá uma relaxada no quadril. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, impressionante, né? Uma coisa tão boa, mas relaxa, ajuda. Agora olha só, gente. Vamos afastar o corpinho. Isso. As pernas. Isso aí. Encaixa bem, vamos trabalhar só o agachamento. Então, eu quero essa postura bonita, elegante. Não força a sua coluna para frente. Vai ser só a flexibilidade das pernas. Tá bom? Então, vamos nós, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Mantenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Beleza. Rebaixa. Tá beleza aí, gente? Audi, tudo, tudo tranquilo. Porque minha diretora é muito chata, hein? Ela é fogo. Ela fica na minha orelha o tempo todo. Então, se não está legal, avisa aí. Para a gente poder melhorar. Tá? Agora, vamos trabalhar a panturrilha. Eu vou fazer aqui de perfil, para você poder sentir o movimento. Então, as duas pernas juntas. Isso. A gente vai só elevar na pontinha do pé. Isso aí. Tá? Subiu e volta. Beleza? Então, vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e eu mantém. Um, na ponta do pé, hein? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Muito bom. Esse outro agora, eu costumo falar charra-char, que é igualzinho, né? A gente vai deixar os dois cocanhares, os pezinhos abertos. Isso. Tá dando para ver? Tá, né? Isso. E a gente vai fazer o mesmo exercício. A gente vai trabalhar a panturrilha, o lado de fora. Tá bom? Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e eu mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Relaxa. Tá acabando. Isso. Agora, gente, o que eu quero de vocês. A gente vai deixar o bastãozinho aqui no meio e vai dar uma distância de um palmo, de uma mão para a outra. Esse exercício, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, é uma coisa boa. É, parece que é uma coisa boa. Porque é como se você fosse dirigir o carro, tá? Você vai fazer esse movimento. Mas com esse movimento que você está fazendo com o braço, ó, você está fortalecendo o busto, o peito, tá? Pode ver que eu nem uso sutiã de tão bom para o exercício. Então, olha só, arrumar o braço esticado e nós vamos fazer só esse movimento aqui, ó. Tá? Isso você pode fazer em casa, tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá, hein? Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, oito, sete, seis, três, cinco, quatro, três, dois, e um. Muito bom! Agora, olha só. Desse movimento, a gente já vai para o alongamento. Você vai deixar o bastão na palma da mão, das duas mãos, isso. E vai levar o bracinho para o lado esquerdo. Ó, empurra. Conta 20 segundos, tá? Todo alongamento bom é 20 segundos. Isso. Conta mentalmente. Deu os 20 segundos, pode até passar. Menos não. Por outro lado, isso. Você pode ver que é só o braço, tá? Você não acompanha o tronco, não. Só o braço. Tá? Alongou. 20 segundos. Isso. Em cima. Para arriba. Isso aí. 20 segundos também. Para arriba do outro lado. Muito bom! 20 segundos. Isso aí. Bom, eu tenho certeza que todo mundo gostou. Mas, para a gente, né, terminar bem relaxadinho, vamos fazer aquele alongamento que eu dei na perça-feira? Então, vamos lá. Bracinho. Puxa. Isso. Eu sei que tinha gente que não chegava com a mão nas costas, mas já está chegando. Já dá para coçar as costas. Se não der, coça a mim. Isso. Outro braço. Isso aí. Puxa bem o cotovelo. Beleza. Estica. Agora vem por baixo. Isso aí. Muito bom! Também 20 segundos. Esses alongamentos são bons, porque relaxam a musculatura. Tá? Então, é bom. Você pode fazer à noite, você pode fazer de manhã, quando você acorda. Não tem coisa melhor, gente, do que alongar o corpo. Você até cresce. Eu não sei, até hoje eu não cresci nada, né, mas eu alongo todo dia. Cruza agora os dedinhos, aquela espreguiçada que eu falei, olha, isso, olha que coisa gostosa. Muito bom! 20 segundos também. Eu dou aula com o senhor, seu Jaime, pai da doutora Lourdes, e esse exercício, então, ele adora esse alongamento. O lateral aqui, olha, se deixar, ele quer ficar o dia inteiro, porque é muito bom, alivia. O outro lado, 20 segundos. No meio, isso. Uma grávida invertida, né? A grávida é assim, a grávida é invertida. Isso. 20 segundos. Flexiona as duas pernas, e agora a lateral. Também 20 segundos. Tá dando pra fazer legal, gente? A explicação tá boa. É melhor vocês falarem que tá legal, porque senão, minha subsecretária vai puxar minha orelha, hein? É bom vocês estarem gostando. Isso. Agora aqui, ó, vai cruzar a perna. Isso. Martim da Vila. Devagar. Aí, Zeca, devagar, hein? Devagar, meu tio, Zeca. Beleza. Beleza. Deu os 20 segundos, sobe devagar. Se você não conseguir cruzar, faz aqui o que eu falei. Deixar normal e desce normal, tá? A outra perna agora. Isso aí. Desceu. Alongou. Alongou. 20 segundos. Sobe devagar. Beleza. Agora a perna de trás eu vou flexionar. Vou alongar da frente com a mãozinha na ponta do pé. Isso. Isso é fácil. É só meia hora nessa posição. Isso aí. Quanto mais eu flexiono, mais eu alongo a da frente. Tá? Isso. Agora eu vou trazer o outro lado. Flexionei a de trás. Alonga da frente. E aí, Zudinha? Está dando para fazer? Está tranquilo, garoto? Isso aí. Muito bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que a aula foi assim, maravilhosa. Deixa eu ver o que a minha esposa tem aqui. Minha diretora tem aqui. Deixa eu botar o óculos. Ó, a Sueli disse que você está tentando matar a mãe da diretora, que por acaso é a sua sogra. Pior que a minha. Sua, desculpa, meu amor. Eu quero ver você em forma. Então, vamos lá. Aqui embaixo, né, amor? É. É... Marlene Lopes. Ô, beijo, Marlene. Coisa linda. Saudade de você, minha linda. Daniela e Gustavo. Ah, Dani. E Gustavo. Ô, Dani. Aquele beijo gostoso no coração. Está fazendo aula, velho? Porque eu fico fotografando você aqui, pedalando aqui no condomínio, hein? Quero ver, hein? Larissa e Tiago, minha filha. Meu... Meu mundo. Larissa e Tiago, amo vocês. Coisa linda vocês estarem aqui junto comigo, junto com o paizão aí. A única hora da gente poder, de você poder me ver, né? Porque eu não consigo ver você. E Rosal, Rosano, sogro da minha filha, Rosano, aquele beijo gostoso no coração. Você é o cara, meu irmão. Você está sempre aqui comigo, me ajudando. Coisa legal. Muito bacana mesmo. Fico feliz de ver você, né? Fico feliz de ver você, né? Fazendo esse trabalho que você faz. Obrigadão mesmo, meu irmão. E, gente... Antes da gente terminar, eu queria falar pra vocês, né? Que a Secretaria de Esporte e Lazer e a Prefeitura Municipal de Terezópolis estão promovendo isso. Essa aula, pra você poder fazer em casa. Você que não está conseguindo sair pra fazer uma corrida, pra fazer seu exercício na praça, fazer uma caminhada. Então, ela está fazendo que vocês tenham isso em casa. Sem sair de casa. E não vamos sair de casa, gente? Porque o negócio está feio, tá? Esse vírus é complicado, tá? Então, não vamos sair pra rua só porque agora pode botar a máscara. Então, as pessoas acham que pode sair à vontade. Mas não pode, tá? Vão permanecer em casa. O professor, ele só sai de casa, tá? De máscara, de capacete. Eu saio daqui pra minha moto, vou na casa do seu Jaime, que eu tenho que dar aula pra ele. Pra poder dar qualidade de vida pra ele. Ele tem 82 anos. Dou aula pra ele e volto pra casa e pronto. E eu e minha esposa, a gente só sai de casa a poder. Ou ir no supermercado e tem que comprar alguma coisa, alguma coisa urgente. Então, gente, vamos permanecer em casa, tá? Por isso é que a Secretaria de Esporte e a Prefeitura Municipal está fazendo o que vocês tenham em casa. Pra não ter que sair, tá bom? Ó, vamos acompanhar as lives, tá? Da Secretaria de Esporte. Então, eu sei que amanhã, 10 horas, tem a professora Juliana. E semana que vem tem meu filhão Álvaro, que vai fazer uma aula também legal pra vocês. Professor, mas e a surpresa? Ah, desculpa. Vocês são danados. Ainda bem que minha diretora tá aqui. A surpresa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das duas aulas que eu dei. Foi na terça e quinta-feira agora, hoje. E dois feriados, né? O professor tá trabalhando aqui pra vocês. E, como eu falei que a palavra mágica hoje era agradecer, então a gente tem que agradecer, né? A Secretaria de Esporte e a Prefeitura por estar dando isso pra vocês, de graça, dentro da casa de vocês. E agradecer o professor que tá aqui, feriado, trabalhando pra vocês. Então, essa palavra agradecer é a coisa mais linda. Então, eu vou ficar pegando o pé de vocês sobre isso. Mas, a surpresa é a seguinte, gente. Segunda-feira, tá? Às 4 horas da tarde, o professor vai fazer outra live pra vocês. Tá legal? Sendo que, na segunda-feira e na quarta, vai ser segunda e quarta da semana que vem. Porque essa semana foi terça e quinta, semana que vem já vai fazer segunda e quarta. Então, vocês vão ter mais duas aulas comigo. Segunda e quarta. 4 horas da tarde. Sendo que, se você não tem um colchonetezinho, não tem problema. Você já deixa aí, ou um cobertorzinho velho, ou uma toalha, pra você poder botar no chão. Porque, segunda e quarta, o exercício vai ser no chão. O couro vai comer. Uhul! Então, olha só. Segunda-feira, a gente vai fazer parte de barriga e flexibilidade. Tá bom? E na quarta-feira, que é a última do mês, o professor vai trabalhar a flexão de braço e abdominal. Sendo que a flexão de braço, nós vamos fazer. Eu vou mostrar pra vocês, tanto pros homens, quanto a flexão de braço com as mulheres. Tá? Então, todo mundo vai poder fazer. Não vai ter contraindicação nenhuma. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Giovana, aquele beijo gostoso no coração. Tá? Érica, tem certeza que tá assistindo. Aquele beijo gostoso no coração. Tá? Esses projetos, a gente sabe da onde vem. Você sabe. Então, aquele beijo gostoso no coração. Fiquem com Deus, gente. E vamos agradecer. É isso? É isso? E vamos agradecer.